E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorda's Mobile E vamos fazer aqui o desafio de número 3 Aqui é o seguinte, você vai colocar um tanque, uma cura E um atirador, tá? Esse aqui também dá certo, mas esse aqui você passa raspando Então eu vou colocar a perseguidora Vou trocar o cavaleiro rosa pelo arauto da luz Então vamos ver se essa combinação vai Porque a combinação anterior não está dando muito certo Então vamos ver se essa combinação vai Bom, primeira fase foi Não de boas, mas Urucos, velho, já Como assim, cara? Como assim, velho? Vamos, primadona Nossa, como pode tirar tanto sangue, cara? Fodeu Fodeu o 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 fudeu 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 a caraca o amo boa o primadona ah não cara e vamos prima do na isso Você não é foda-se Isso Acho que vai, cara Foi, foi, foi Finalmente Então conseguimos mais uma medalhinha Mas, ó Tem vez que você trocar isso aqui Perseguidora talvez pelo Corvo Noturno Também ajuda bastante Porque o especial dele assim Mata todos os inimigos De uma vez, né Então isso aqui também é bem útil Mas Essa foi a combinação que deu certo, ok Então tá rolando agora o Copa Lords Mas cara, eu tô com uma preguiça Não sei se eu faço o Copa Lords, né Deixa eu dar uma olhada Se tem as bolas fáceis Não, não tem Então nem vou fazer, cara Tá muito longe as bolas Não compensa o esforço Então eu não vou fazer Copa Lords, não Tô com preguiça Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like E o dislike Comenta aí Com perto dele E se inscreva no canal Valeu